Olá, boa noite! O TN começa agora e você vai ver em destaque na edição de hoje. Ladra de joias ataca em Vila Velha. Ela passou por três joalherias e roubou um anel que vale mais de mil reais. Mulher é assassinada no sul do estado. A suspeita é de crime de feminicídio. A caminhada reúne dezenas de pessoas em Vitória. A marcha nacional é contra a legalização do aborto. Você costuma usar medicamentos para dormir? É preciso ter cuidado, hein? Um especialista orienta como ter uma noite de sono bem agradável. E as dicas da nossa agenda especial. É agora no TN2. Comércio de Vila Velha em alerta. Uma mulher de boa aparência e com o uniforme de uma empresa do Rio de Janeiro visitou duas lojas para roubar joias. Ela pediu para ver os mostruários e acabou roubando um anel que custa mais de mil reais. Observe essa mulher de blusa azul. Ela está em uma joalheria dentro de um shopping no centro de Vila Velha. Está interessada em anéis e pulseiras de ouro. Se você pensou que vai haver um furto aqui, acertou. Repare, a mulher observa a bandeja onde estão muitos anéis. E antes que você possa piscar, ela já pegou um. Tente identificar em qual momento isso acontece. Essa mulher já teria passado por outras relojoarias antes dessa. Uma delas foi essa loja aqui, também no centro de Vila Velha, onde essa mulher teria separado mais de três mil reais em joia. Mas supostamente, dali, ela não teria levado nada. Saiu para pegar dinheiro e sumiu. Dentro dessa relojoaria, a mulher ficou cerca de três minutos. E de acordo com o dono, dali, ela dentro desse tempo não conseguiu levar nada. Aí ela veio para essa segunda relojoaria aqui. Aqui ela entrou, foi direto no balcão e ficou conversando com a vendedora, observando os anéis que ela queria comprar desta bandeja aqui. Nesses 15 minutos que ela ficou dentro da loja, a maioria do tempo, ela passou tentando distrair a vendedora para aí sim dar o golpe final. A vendedora se distraiu um segundo para olhar para o que estava acontecendo. Foi o momento que ela pegou. Ela deu um ganchozinho com o dedo, segurou o anel na mão e no momento ela colocou o anel na bolsa e pedindo para a vendedora calcular uma outra peça que estava totalmente distante daquela, para que ela não sentisse falta, na verdade. Você já conseguiu identificar o momento do furto? Bem, então observe só a mão que ela está com o relógio. Com a outra, ela distrai a vendedora apontando para um anel do lado oposto da bandeja. Em um pequeno momento de distração que a vendedora olha para o lado, a mulher pinça a joia com a mão esquerda. Repare que a mão fica fechada o tempo todo. A joia furtada é parecida com essa aqui, um anel avaliado em R$ 1.500. Agora, repare só como a mão esquerda ainda fechada, ela abre a bolsa e pega o celular. Pronto, é o momento em que a joia já está dentro da bolsa dela sem que ninguém da loja perceba. A mulher dá uma desculpa que vai pegar o dinheiro no caixa eletrônico do lado de fora da loja e some. A única pista que a dona da loja tem é o nome de uma empresa na camisa da suposta ladra. E foi para essa empresa que ela ligou, tentando descobrir a identidade da suspeita. Eu liguei para a empresa, ela tem sede, a base dela é Macaé. Eu liguei para Macaé, conversei com uma funcionária. E realmente a empresa procede, tem a embarcação em Vitória. E ela me pediu que eu mandasse um e-mail com as imagens para identificar a funcionária. Mas até hoje eu não tive resposta ainda. Agora a mulher aguarda a resposta da empresa para saber a providência que vai tomar. Quero que ela seja responsabilizada pelo que ela fez. Porque ela usou o nome de uma empresa, o uniforme de uma empresa. E eu espero que a empresa identifique essa funcionária até mesmo para que ela se respalde. Que ela saiba quem ela tem dentro da empresa dela e que ela se responda pelo que ela fez comigo. E quem tiver informações sobre os criminosos deve ligar para o Disque Denúncia 181. Uma mulher foi encontrada morta dentro do carro no litoral sul do estado. Rosângela Nascimento Gonçalves, de 49 anos, foi assassinada com quatro tiros. O crime aconteceu em Marataízes. A filha da vítima se apresentou espontaneamente na delegacia de Itapemirim. Ela contou em depoimento que estava em casa quando ouviu os disparos. Segundo a polícia civil, um dos suspeitos já teve relacionamento com a vítima. O caso está sendo tratado inicialmente como possível feminicídio. Mas nenhuma motivação é descartada. Um policial militar ficou ferido após ser atingido por uma taça de vidro em Vila Velha. Foi durante uma fiscalização de um bar clandestino. Duas pessoas foram presas. A ação aconteceu no bairro Barra Mares, em Vila Velha. Pelo menos 200 pessoas foram abordadas. A fiscalização foi feita após denúncias de perturbação e tráfico de drogas. Os suspeitos estavam aglomerados no entorno de um estabelecimento que estaria promovendo festas clandestinas com som alto. Cães farejadores encontraram drogas perto de um equipamento de som. Durante a ação, um policial militar ficou ferido depois de ser atingido por uma taça de cerveja que estava com um jovem de 22 anos. O rapaz estaria pilotando uma moto sem o capacete. Os militares foram hostilizados e tiveram que usar spray de pimenta. Um jovem de 27 anos foi preso por desacato. Os detidos foram levados para a delegacia. O policial militar foi socorrido e levado ao hospital Antônio Bezerra de Farias. Ele recebeu vários pontos no ferimento e já teve alta. Noite violenta na serra, duas pessoas foram presas depois de roubarem um carro na casa de um policial militar. Horas depois, dois adolescentes foram apreendidos após provocarem um acidente com um carro roubado. O carro capotou no momento em que os criminosos tentavam escapar da polícia. O acidente aconteceu na Avenida Norte Sul, perto do parque da cidade. Segundo a polícia, os adolescentes tinham roubado o veículo de um motorista de aplicativo. A vítima foi abordada pelos criminosos depois de ser agredida com uma coronhada na cabeça. Graças ao rastreador, o carro foi encontrado pela polícia. Os bandidos foram perseguidos por dois bairros e acabaram provocando o acidente depois de bater com o carro numa árvore. Uma viatura da polícia militar acabou sendo atingida, mas nenhum policial se machucou. Os adolescentes foram socorridos pelo SAMU sob escolta policial e encaminhados ao hospital Jaime Santos Neves. Ainda na Serra, dois criminosos foram presos depois de invadirem a casa de um policial militar. A residência fica em Serra Dourada 2. A polícia foi acionada e o carro foi encontrado no bairro Novo Porto Canoa. Um dos suspeitos estava com um revólver calibre .38 no banco do carona. O segundo ladrão foi preso pouco tempo depois, após ligar para o comparsa. Com os suspeitos, foram encontradas duas submetralhadoras de fabricação caseira, um revólver e quase 350 buchas de maconha. O material apreendido e os detidos foram encaminhados para a delegacia. Teve caminhada contra a legalização do aborto em Vitória. A ação também aconteceu em outras cidades do país. Dezenas de pessoas se reuniram na Praça dos Namorados em Vitória, a maioria vestidas de branco e azul. A Marcha pela Vida foi organizada na luta contra o aborto. É um movimento nacional Brasil Sem Aborto. A bandeira que a gente defende aqui é a bandeira da vida, Brasil Sem Aborto, para que não se legalize futuras ações para legalizar o aborto no Brasil. O evento foi organizado pelo movimento nacional Brasil Sem Aborto e foi apoiado por vários grupos, embora não tivesse temática religiosa. Essa mobilização de todos os fiéis, sejam da Igreja Católica, também de outras dominações. Estamos aqui para defender essa causa da vida, principalmente das crianças dos indefesos. A ideia do movimento é exatamente ser esse ponto, o foco de concentração de toda a população, de toda a comunidade que entende que a defesa da vida é importante e que a não legalização do aborto no Brasil é importante. E a gente defende que nós precisamos nos mobilizar para que isso não aconteça no nosso país. A concentração começou às duas da tarde, mas a passeata saiu por volta das três e meia com a execução do hino nacional. Essa é a quinta vez que a mobilização é feita em Vitória. A campanha acontece ao mesmo tempo em outras localidades do país. Neste sábado, mobilizações como essa também estão sendo organizadas em Curitiba, Fortaleza e Mato Grosso. No Brasil, o movimento da cidadania Brasil Sem Aborto tem 11 anos. Acabamos de fazer em Brasília no mês de junho. O aborto é uma violência contra a mulher, o aborto é uma violência contra o bebê. A caminhada teve reforço de voluntários de outras ações sociais. Nós, da Associação Médico-Espírita, que somos um grupo de médicos e profissionais da área de saúde, encampamos esse trabalho do Sim à Vida. Trabalhar a sociedade nossa contra o aborto, valorizando a vida, valorizando o bem maior que nós temos, que é a nossa vida. Como a Marcha Nacional Brasil Sem Aborto trabalha com a causa do não aborto, nós também apoiamos. Nós aceitamos também o apoio e o auxílio de pessoas de fora. Podem ser os ateus, as pessoas que são de outras denominações religiosas. O fato é que nós precisamos nos unir na causa, dependendo da vida. O objetivo principal da passeata é a conscientização. Conscientizar as pessoas, os cidadãos de bem, e aqueles que estão, por algum motivo, tendenciosos a aceitar a prática do aborto, em caso de violência sexual, em caso de estupro ou bebês com anencefalia, a mulher não é penalizada, mas a prática não deixa de ser crime. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, você vai ver que tem muita gente recorrendo aos remédios para conseguir ter uma boa noite de sono. A gente volta já já. Você se considera uma pessoa acelerada, que está sempre fazendo alguma coisa durante o dia? Pois é, o problema é que toda essa agitação costuma atrapalhar o sono à noite. E aí, muita gente acaba recorrendo aos famosos remedinhos. Débora é cabeleireira e passa o dia, sim, na correria total entre uma cliente e outra. Eu acordo, tomo meu café de manhã, vou fazer as atividades de casa, lavar roupa, arrumar a casa, limpar o salão para atender clientes. Boto um tênis, dou uma caminhada, aí eu volto com a adrenalina muito alta, vou fazer minhas atividades da escola. O problema é que essa agitação toda da Débora não ajuda nada, nada na hora de dormir. Ela não consegue desacelerar, só a base de medicamento, uma realidade que ela vive há 11 anos. Eu fico angustiada porque eu não queria tomar o remédio, porque eu tenho muita saúde, então eu acho que o remédio é uma agressão para o meu organismo. Mas aí, se eu não tomar no outro dia, a minha cabeça dói. Eu trabalho com o corpo dolorido, fico toda dolorida. Se identificou com a Débora? Pois é, muitos capixabas também têm dificuldade de pegar no sono. Uma pesquisa nacional de saúde revelou que mais de 300 mil pessoas sofrem com insônia aqui no estado e só dormem à base de medicamentos. A insônia pode ser perigosa e traz diversas consequências. De imediato, a gente já pode sentir cansaço, falta de disposição, falta de energia, altera o humor, tem mais irritabilidade, altera a capacidade de concentração, de atenção. A doutora explica que o pior vilão desse mal é o celular. O celular, o tablet, os dispositivos eletrônicos. Então, essa luminosidade que vem do dispositivo eletrônico vai lá no nosso cérebro e fica dizendo, tá de dia, tá de dia, tá de dia. Então, a gente deve parar de mexer no celular, em tablet, computador, pelo menos duas horas antes do horário que a gente quer dormir. Existem outras atitudes simples que podem ajudar muito. Praticar atividade física regularmente. É melhor que essa atividade física seja feita de manhã, ao ar livre, no sol, evitar consumo de cafeína depois das quatro horas da tarde. Aquele chazinho de camomila à noite, ou um suquinho de maracujá, ou ainda a famosa atitude de contar carneirinho, estão valendo. Quando o objetivo é ter qualidade de vida. Já tentou de tudo isso, já dorme em horário regular, já não usa celular, já não toma café. E mesmo assim, continua tendo dificuldade com sono, aí deve procurar o auxílio médico. Eu reconheço que eu deveria ser menos acelerada. Lembrando que medicamentos para dormir só devem ser utilizados sob orientação médica e por pouco tempo, já que podem causar dependência. Há sete meses, o pequeno Theo perdeu a vida aos dois anos, depois de sofrer complicações causadas por uma superbactéria. Foi numa creche particular em Vila Velha. Theo era filho único e a família ainda sofre com a morte tão precoce. Hoje, vizinhos do condomínio em que o garotinho morava com os pais, fizeram uma homenagem para o menino. Vamos ver. Os colegas de prédio vieram prestigiar a quadra poliesportiva desse edifício. Entre os moradores, dois muito especiais, a Catiúncia e o Agilberto. E por um motivo especial também. A quadra poliesportiva leva o nome de Theo Cosini Cipriano, o filho deles. Theo morreu em março deste ano, vítima de uma superbactéria. Ele estudava nessa creche em Vila Velha, onde outras crianças também foram contaminadas. A quadra, segundo a família, era o local que ele mais gostava de ficar. Melhor homenagem mesmo, né? O local ideal para colocar o nome dele. É, foi. Isso aqui foi... A iniciativa foi do síndico, o ex-delegado Adrualdo Lopes, e foi aprovada por todos os moradores. Propus isso numa reunião do conselho, o conselho anuiu com a ideia, fizemos uma ata aprovando, e ficamos aguardando o momento exato para falar com os pais, dado o momento que eles estavam passando. E me veio a ideia de fazer essa homenagem no dia das crianças, né? Que é um dia propício, já que a gente viu o Theo correndo aqui no condomínio. Então, nada melhor do que dar esse espaço aqui, o nome dele. Os pais eram só emoção. As lembranças do filho, que antes de ser internado brincou tanto aqui, agora foram eternizadas. É um momento que a gente não vai, né, nunca passar por isso. A gente vai ter que conviver e vai ser sempre... Toda vez que tocar o nome dele, não tem como, vai ser emocionante, não tem como. Ele era um menino maravilhoso, não tem como. Quando a gente começa a ajudar alguma outra pessoa, por qualquer que seja o motivo, e eu não estou falando de financeiro, estou falando de amor mesmo, a gente acaba se ajudando. Muita emoção. Não estou conseguindo nem falar. Teve multirão de limpeza na mata do Convento da Penha, em Vila Velha. Foram recolhidas garrafas plásticas, sacolas, isopor e até bomba d'água. Com o lixo recolhido no local, os voluntários montaram um mosaico no campinho do convento. A ação teve o objetivo de chamar atenção para a importância da preservação do meio ambiente. O lixo foi retirado da trilha, onde acontecem os passeios monitorados que rodeiam o santuário. A seguir tem as dicas da nossa Agenda Especial. A gente volta rapidinho. De volta e agora com as dicas de Carol Laranja na nossa Agenda Especial. É tanta atração boa que só vendo para acreditar. De repente eu me entreguei, não voltei a não resistir. Daqui a pouquinho, quem se apresenta na Matrix Shows é o cantor Belo. A noite vai ser recheada de pagode e a galera vai poder relembrar os grandes sucessos do cantor. Vou passar desodorante como eles passam nas propagandas. O teatro da UFIS recebe o espetáculo Improvável. E é uma aposta para quem quer fazer um programinha mais leve e divertido. Porque a risada é garantida. E essa aqui, ela tem esse compartimento em cima do freezer e aqui a geladeira. Você está pensando para quê? Desligada ela não gela não, né? Desligada ela não gela. Desligada ela não funciona. Eu vou querer essa aí, então. Mas fica mais geladeira aqui. É, eu estou sem armário na cozinha. Agora vamos dar um pulo para o domingo, que também está agitado e cheio de coisa boa. Tem teatro infantil, estreia nos cinemas e até lançamento de CD. A clássica história infantil do Pinóquio vai ser contada no palco do Sesc Glória neste domingo a partir das 5 horas da tarde. Amanhã, a banda Som de Fogueira lança um novo CD. E para comemorar, promete uma grande festa no Hop Top. E para fechar o final de semana com um chave de ouro, que tal ir ao cinema conferir o filme Coringa? A estreia está dando o que falar. O filme conta a história do vilão mais insano e conhecido do Batman. Recado está dado, hein? Então agora é só escolher, se divertir e aproveitar muito. Eu te espero sábado que vem, hein? Tchau! É isso aí. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você e um excelente final de semana, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Eu quero um beijo mais Fomos quem mais que sobrou E agora quer mudar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria ter que você fizesse corte da minha loucura No carro